Aqui no Brasil é cada vez mais comum os adereços e fantasias do carnaval paulistano serem usados por escolas e blocos de outras cidades. O curioso é que esse material de segunda mão virou a atração de um parque de educação infantil numa cidade aqui próxima da capital paulista. No carro alegórico, os tigres dançantes abriram o desfile da Império de Casa Verde em 2007. Um pouco menos articulado, um deles agora é a atração em um parque infantil em Caieiras, na Grande São Paulo. Logo na entrada do lugar, outra escultura que já brilhou no sambódromo. O tucano de quase 10 metros de asa e meia tonelada foi a primeira aquisição e também a que deu mais trabalho para trazer. Começamos a andar na marginal. Quando chegamos na ponte da Casa Verde, o tucano não passava embaixo da ponte. Nossa, aí foi uma coisa incrível, né? A gente não sabia o que fazer e aquele tempo passando e todo mundo buzinando, a marginal parando. Como a gente foi ver, já tinha um helicóptero em cima da gente, né, lá e o DSV apareceu. E o DSV falou, ou vocês tiram o tucano daqui ou vai, né, nós vamos ter que dar um jeito. E aí cerramos a cabeça do tucano e aí conseguimos passar. Desde 2005, Márcio arrematou junto às escolas de samba mais de 50 alegorias, por um preço que ele não revela, mas que considera como cerca de metade do que pagaria caso fosse encomendar a peça a um artista. Dos desfiles do carnaval, as esculturas agora ajudam os monitores do parque a falar sobre o meio ambiente. O cavalo veio da nenê de Vila Matilde, as araras da pérola negra, a girafa da mancha verde. Mas sucesso mesmo com as crianças faz o esqueleto de dinossauro, que já desfilou na tom maior. O dono do parque conta que não perde um desfile no sambódromo, atento ao que pode garimpar. Esse ano eu estou de olho em umas zebras da Império da Casa Verde. O regulamento oficial do desfile das escolas de samba de São Paulo não permite que uma escola use alegorias e adereços da outra, sob pena de perder pontos na avenida. O que é comum e o que geralmente acontece é das esculturas e das fantasias do desfile da capital serem usados por blocos e escolas de outras cidades. Antes mesmo de o carnaval começar, a camisa verde-branco já negociou a venda de parte das fantasias de uma das alas para depois do desfile. Um bloco de iguape no interior pagou R$ 100 pelo conjunto, que inclui saia, peitoral e o chapéu. Mais caro que os R$ 70 pagos pelo Fulião Paulistano, que vai estrear a fantasia. Se você for ver no Rio, um exemplo, ver o especial aqui, a fantasia mais barata é R$ 300, R$ 400, tem fantasia de R$ 500, fantasia de R$ 600. É carnaval, né? É só alegria.